Em 1985, a DC fez uma grande reformulação na sua linha editorial, basicamente rebutando, refazendo todos os seus quadrinhos, reintroduzindo personagens pra organizar o seu universo. Isso aconteceu com a crise nas infinitas terras. Em 2011, aconteceu algo parecido, um grande evento nos quadrinhos da DC, onde a ideia era mais uma vez reformular e refazer basicamente tudo. Isso aconteceu com o Flashpoint, que iniciou os Novos 52. A ideia pra alguns personagens era mostrar uma nova origem e seguir a partir daí, mas tinham outros heróis que já estavam estabelecidos naquele momento e com o tempo as suas novas origens iriam ser apresentadas. O Batman é um desses casos. A ideia é que o personagem já existia naquele mundo há pelo menos 5 anos, e já tinha passado por grandes eventos na sua mitologia como a união com o Robin, onde Dick Grayson se tornou Asa Noturna, Jason Todd já tinha se tornado Capuz Vermelho, Tim Drake era o Red Robin e Damian Wayne era o Robin atual. Barbara Gordon tinha ficado paraplégica também por causa do Coringa, e coisas desse tipo já estavam estabelecidas. A mitologia do Homem-Morcego em Gotham já estava ali. O que os escritores precisavam era expandir isso. Foi assim que Scott Snyder assumiu os roteiros com Greg Capullo na arte, e logo no seu primeiro arco dessa nova fase, eles iriam expandir não só a mitologia do Batman, mas também de toda a cidade de Gotham. Surgia aqui a Corte das Corujas. Logo no número 1 da nova revista do Batman dos Novos 52, Bruce Wayne passa a ser atormentado por uma sociedade secreta em Gotham, algo que na teoria era só uma lenda. Era algo só mencionado numa cantiga de criança que dizia Bruce Wayne tinha um plano de desenvolvimento para Gotham, por isso foi atacado por um assassino chamado Garra. Mas como Bruce é o Batman, é claro que ele sobreviveu e passou a investigar o que se tratava aquilo. Quando descobriu o que era, a corte, que passou centenas de anos escondida, se revela. A Corte das Corujas existe há séculos, talvez antes mesmo de Gotham existir. É uma sociedade composta pelas pessoas mais ricas e poderosas das famílias mais antigas da cidade que manipulam Gotham nas sombras. Os integrantes dessa organização são pessoas de extrema influência e riqueza. A sua influência vai desde a política até a controlar pessoas para que os seus projetos sejam realizados conforme a sua escolha. E caso algo saísse do controle ou alguém interferisse nos seus planos, eles controlavam assassinos extremamente bem treinados. Os Talons, ou traduzido aqui como os Garras. A família Wayne era uma das mais influentes em Gotham e por isso rivais de longa data da corte. Tanto que o tataravô de Bruce Wayne, Alan Wayne, um dos construtores da cidade, foi uma das vítimas das corujas. A lenda das corujas sempre atormentou Bruce Wayne, até mesmo quando era criança, que acreditava que talvez a corte realmente existisse e não fosse só uma cantiga infantil sem sentido. Ele inclusive acreditava que a organização pudesse ter alguma ligação com a morte dos seus pais. Assim, quando cresceu, agora como Batman, ele realmente confirmou a existência desse que sempre foi o maior segredo de Gotham. E agora expostos, eles não tinham mais porquê agir só nas sombras. A única coisa que usavam ainda pra proteger as suas identidades era a máscara de coruja. A corte tinha uma insígnia, um símbolo da sua existência em inscrições antigas ou em locais específicos da cidade. Mas é revelado um tempo depois que a influência da organização era muito maior do que parecia. A corte que existia em Gotham era só uma parte de um grupo internacional, de uma sociedade que manipulava o mundo todo por trás das cortinas. Era o parlamento das corujas. Em 2017, durante a saga Noites de Trevas Metal, onde a mitologia do passado da DC foi explorado, foi explicado que a corte das corujas na verdade é derivada de uma tribo antiga. Quando existia só a tribo dos ursos, dos lobos e dos pássaros, dentro dessa última existia também a tribo de Judas, que os traiu porque eram adoradores do deus Barbatos, vindo do multiverso das trevas. Esses traidores formaram a tribo dos morcegos, e eles são os antepassados da corte das corujas. Mas dentro deles havia um infiltrado, alguém que seria a raiz da família Wayne. Então esses conflitos entre coruja e morcego são muito mais antigos do que parece. Tudo isso, inclusive, eu explico de forma muito mais detalhada no vídeo sobre a saga Noites de Trevas Metal. Então o link pra ele tá aqui na descrição. Outro que tem ligação direta com a corte das corujas através dos seus antepassados é Dick Grayson, o Asa Noturna. William Cobb é bisavô de Dick, e ele é um dos primeiros garras. Pra manter o assassino às suas ordens e vivo mesmo depois da sua morte, os garras são infectados com o metal Electrum aos poucos. Um metal com propriedades regenerativas que era implantado até mesmo no dente dos seus candidatos. E a corte costumava usar pessoas habilidosas, como os trapezistas do circo Halley, ou seja, os Grayson's voadores. Por isso, Dick já tinha sido marcado pelas corujas pra algum dia se tornar um garra. Assim, Dick Grayson se tornou um dos maiores combatentes da corte. A corte já apareceu até mesmo em animações como no filme Batman vs. Robin. Já apareceu em live action na série Gotham. E nos jogos surgiu em LEGO DC Super Villains. Teve uma leve referência em Batman Arkham Origins. E agora tá ganhando destaque porque é o foco do recém-anunciado novo jogo baseado no universo do Batman, o Gotham Knights. Onde a corte das corujas é um dos principais inimigos da Bat-Família. A corte das corujas surgiu nos quadrinhos em 2011, mas mesmo com pouco tempo, já se tornou algo extremamente relevante pra mitologia do Batman e de toda Gotham. Mas então é isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a corte das corujas. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.